O que é que vocês estão? Filipinas e Coreia do Sul Filipinas ganhou com a maioria dos votos Estou devera surpreso Segundo recado, curte a página do canal no Facebook Eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas Coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora E por último, mas não menos importante Eu vou deixar aqui tanto no card quanto na descrição Vídeos relacionados a esporte Principalmente sobre a origem do futebol A história do beisebol no Japão Um velocista indiano, por que não? E entre outros vídeos relacionados às Filipinas também Beleza? Então, bora lá Que como vocês estão vendo Hoje nós vamos falar de futebol Para os futebolistas que acompanham esse canal Que eu acho que é uma minoria Isso é se tiver, né? Alguém que acompanha Mas enfim Nunca é tarde para explicar, né? Afinal, é história também Beleza? Então, bora lá Bem, o futebol nas Filipinas Ele chegou até que relativamente tarde Em comparação aos outros países Ele chegou em 1895 Através de alguns ingleses Através de alguns britânicos Não se tem o nome desses britânicos Não se tem nem sequer uma ideia Desses britânicos Mas se tem conhecimento que sim Que foi através desses britânicos Porém, muitos outros filipinos Que já estavam em outros países Como, por exemplo, na China Na... No Hong Kong Eles já tinham já o contato com o futebol Antes dos filipinos Que estavam morando nas Filipinas Então, tipo Obviamente que quando eles souberam dessa notícia Eles acabaram voltando para as Filipinas E isso ajudou muito no esporte Porque ter alguém que já saiba E que fale o idioma local Já é de grande ajuda E no ano seguinte 1896 Já surgiram três times diferentes Mas ainda assim Naquela fase experimental Tipo, era uma bagunça E um caos completo As regras Eles estavam tentando se adaptar Não muito... Não muito tempo depois Aconteceu, né? A famosa guerra espanoh-americana E os filipinos Eles acabaram Ficando do lado dos americanos Porque eles queriam Que os espanhóis Caíssem fora dali Então, muitos desses jogadores Eles acabaram se dividindo Metade foi saindo suco E a outra metade saiu Porque a briga não era deles Eles só eram jogadores Não eram soldados Só que, né? Obviamente que Isso não acabou bem para as Filipinas E os Estados Unidos Que passou a comandar as Filipinas Nesse período De 1900 a 1946 Mas isso é um outro assunto Com outro vídeo Porém, desde 1898 até 1900 Estavam Filipinos Sendo no soco com o ocidental O americano e o espanhol Então, obviamente Que não ia ter tempo Para futebol Infelizmente E depois De um tempo Até tudo Voltar ao normal Em 1906 Acabaram sendo Formados mais Seis times E o principal deles O mais famoso Foi o Manila Sport Club Mas só apenas No dia 15 de outubro De 1907 Que eles têm O seu primeiro jogo Oficial De fato Em campo Dois anos mais tarde Alguns anos mais tarde Aliás Em 1910 Eles começaram A ir investindo Um pouco No futebol Eles abriram Alguns campos Apenas para treino E jogos amistosos Eles ainda não tinham Muita verba Para fazer Mais jogos Profissionais E mais jogos Tele Mais jogos Com mais investimento Então Era só aquela partidinha Ali com os amigos Só um treinamento Mas ainda assim Era Já era O início Já era Uma evolução Ainda mais Se tratando de Filipinas Só que Isso Acabou gerando Alguns jogadores Muito bons E muitos bons Mesmo Tanto é Que no dia 25 de fevereiro De 1912 O jogador Paulino Alcântara Com apenas 15 anos Ele foi descoberto E ele foi Enviado Para a Europa Para jogar No Barcelona E Ele acabou Sendo o primeiro Filipino Asiático A jogar Em um time europeu E ainda Receber bem Por isso Então tipo Ele realmente Com seus 15 anos Já conseguiu Cair fora Das Filipinas Através Do futebol Mas em 1916 Ele acabou Retornando As Filipinas E acabou Jogando Em Sua terra Natal Só que Isso Não foi Por acaso Ou porque Ele não gostava Da Europa E sim Porque Ia ter Uma espécie De Uma espécie De competição Que só acontece Na Ásia Que Que era basicamente Umas Olimpíadas Panasiáticas Eu esqueci o nome Desse festival Me perdoem Que ia acontecer Em 1917 Então ele ficou Lá para treinar E representar As Filipinas Já que ele era O melhor E Obviamente Por ele ter saído Indo jogar Em time europeu Barcelona Então Ele acho que Era o que mais Tinha conhecimento De futebol Do país Inteiro E em 1917 As Filipinas Foi jogar Contra o Japão E Paulino Alcântara Marcou 15 gols No Japão Eles ganharam De 15 a 2 Então mano É uma diferença Muito bruta A gente reclamando De 7 a 1 O Japão Perdeu de 15 a 2 Para as Filipinas As Filipinas E obviamente Que isso é um recorde Nas Filipinas E nenhum jogador Atualmente Conseguiu bater Esse recorde Porém Passado um tempo Em 1920 As Filipinas Faz o seu primeiro Campeonato Nacional Pegando todos os times Ali do país Que tinham na época E fazendo Um jogo ali Valendo Medalha Valendo troféu E nos anos Seguinte Em 1921 Foi formado A Federação Filipina De Futebol E oficializado Isso Só que Não durou Muito tempo Como assim Não durou Muito tempo Até que Não Realmente Isso durou Porém O futebol Foi entrando Em declínio Justamente Porque um outro esporte Estava chamando Muito mais A atenção Dos filipinos Obviamente Que estamos aqui Falando sobre O basquete Sim Devido a forte Presença americana No arquipélago Muitos filipinos Muitos americanos Aliás Começavam A jogar Basquete E isso Chamava muito Mais a atenção Dos filipinos Por ser uma coisa Nova Do que O futebol Só que Ele ficou Muito Ofuscado E ele voltou A ter O seu destaque Só em 1950 Quando Alguns filipinos Alguns técnicos Filipinos Não sei Líderes De time Eu não sei Como funciona O futebol Começaram A pensar Em investir Em jogadores E treinadores De fora Então Obviamente Que eles tiveram Mais preferência Pelos britânicos E pelos espanhóis Era uma ligação Melhor Que eles tinham Porque Bem Quem trouxe O futebol Para eles Foram os britânicos E quem ficaram A maior parte Do tempo Ocupando o território Deles Foram os espanhóis Então Eles tinham Essa melhor afinidade Com esses dois povos Só que Isso não saiu Barato E O futebol Naquele tempo Não tinha nada De investimento Era um investimento Muito precário Já que A maior parte Do investimento Nos esportes Estava sendo direcionado Ao basquete E dos anos 60 Até os anos 2000 O futebol Nas Filipinas Ele foi sobrevivendo Apenas de pequenos jogos Em países vizinhos Em países do sudeste asiático Não recebendo muita coisa E isso fez Com que ele segurasse As pontas E já no início Dos anos 2000 O futebol Nas Filipinas Ele acaba recebendo Aquele boom Aquele boom de investimento Porque diversas ONGs Pessoas Ligadas Pessoas Com muito dinheiro Ligada Ao futebol Principalmente Mas eu creio que Seja no esporte em geral E até mesmo Arrecadações De iniciativas privadas Começaram A investir No futebol Nas Filipinas Começaram A construir Campos Começaram A Trabalhar Em uma chuteira melhor Para aquele tipo De terreno Que é o das Filipinas Que não é O dos melhores Começaram Também A Fazer Muitas mudanças Trazer Jogadores De fora Trazer Treinadores De fora Tudo isso Através da iniciativa Privada De ONGs E de pessoas Com dinheiro Dispostas A investir No futebol Das Filipinas Em 2010 O futebol Nas Filipinas Ele novamente Tem aquele novo boom Aquele novo investimento E foi um baita investimento Porque a federação alemã De futebol Não doou nada mais Nada menos Do que 500 mil euros Para a federação De futebol Das Filipinas Para eles investirem No futebol E obviamente Que não foi Todos esses 500 mil Para a mão Da federação De futebol Das Filipinas Mas foi uma grande Parte desse dinheiro Que não deixa De ser uma ajuda E em 2014 O time Real Madrid Eles abriram Alguns estádios Alguns campos Nas Filipinas Também E quadras esportivas Para as pessoas Treinar o futebol E principalmente Para as crianças Pobres Poderem jogar E um dia Se tornar atletas Em vez de ir Para o mau caminho Beleza? Enfim Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Toda vez que você For assistir um jogo De futebol Das Filipinas Agora você já tem Ideia do perrengue Que eles passam Eles não são tão Diferentes da gente Nesse sentido Só que nós Brasileiros Ainda assim Temos muito mais Investimento No futebol Do que eles Então Se você for Algum dia Por curiosidade Assistir algum jogo De futebol Das Filipinas Lembre desse vídeo E falando nisso Passa esse vídeo Para um amigo seu Que gosta de futebol Joga esse vídeo Em algum grupo De whatsapp De futebol Aleatório Que você curte Beleza? Enfim Se inscreve Segue lá no insta Compartilhe o vídeo Falou Fui De futebol Obrigado.